Hoje, a Mama vai gravar um vídeo de uma música de muitos anos atrás, que ela lembra há muito tempo, né? Então, ela vai cantar um trechinho, ela não lembra da música, mas ela vai cantar um pedacinho aí, pessoal. Vocês ouvintes, não, pessoal. Vocês assinantes, é a nossa meta. Pensando em vocês aí, que a gente procura fazer o melhor. A gente faz de tudo um pouquinho aí, comédia, ensina receita, faz bonitinha, presta atenção. Então, é isso aí, pessoal. Dê um like aí no nosso canal. Ela vai cantar uma musiquinha do Tempo do Ronco. Como que é o nome da música? Isabel, oh Isabel Você bem sabe que eu vou dançar no chão, Miguel Isabel, oh Isabel Mandei escrever teu nome na pedra do meu anel Isabel, oh Isabel Não me deixou viver só, nem deixou penar Isabel, oh Isabel Mandei escrever teu nome na pedra do meu anel Que beleza, muito bom, gostei. Fica aqui, bonitinha. A senhora tá saindo fora, para com isso. Nem terminei de gravar o vídeo. Chega mais pra cá, fazendo um favor. Que beleza. Essa musiquinha aí, de que ano que é? A senhora lembra? Ah, os outros pedaços eu não me lembro. Não, mas a senhora lembra da música, assim, do tempo? Ah, lembra da música também. Eu tava novinha ainda. A senhora era novinha hoje em dia? A senhora tá velhinha. Ainda tá nova. Ainda tá com... com 18 anos de idade. 18. Essa música é muito velha. Muito antiga. Mas ela é muito antiga. E se alguém quiser gravar aí, a senhora deixa o pessoal gravar? Era a música do meu cunhado, que a gente fazia farra. Fazia farra? É. Então é isso aí, pessoal. Dê um like aí, ela tá lembrando um pouco passado aí, um flashback, que é uma brincadeira. Assiste o nosso vídeo aí, é uma brincadeira aqui, pessoal. Falou, até o próximo vídeo e até lá.